Criatura lotada aí de pássaros apreendidos aí, ó. Já acabou de chegar um reboque aí, pra levar as gaiolas. Aqui nesse reboque aqui, vai ser só as gaiolas vazias, pra ser destruída lá no... Gaiolas, pra ser destruída lá no... Veja a briga aí dos canários aí, rapaz, olha aí só. Olha só a intensidade aí dos bichos se estranhando aí, olha só. Os canários é amarelazinho aí, ó. Olha o fogo desses canários aí, rapaz. Olha só. Eles brigando no chão aí. Policial do Aviarco Federal. Receba a denúncia e vai averiguar. A casa tá lotada de pássaro. Veja só as imagens, pessoal. Pássaro silvestre de todos os tipos. Olha, Campina. Periqueto. Veja só quantos canários da terra. Olha, rolinha. Olha, gaiolas aí, ó. Lotada mesmo, a casa mesmo. Olha aí, ó. Escanaram aí, ó, da terra. Quantos canários da terra aí, ó. Veja só a quantidade aí. Olha aí, ó. Pessoal do Aviarco Federal, olha quantos canários da terra aí, ó. A quantidade aí deles aí, ó. Dá lo que me vinha, né? Olha aí. Olha aí. E aí E aí